Pessoal galera, estamos na cidade na França, se eu não estiver enganado do noroeste da França aqui, já vou mostrar o nome do lugarzinho, olha que lindo aí, subi lá em cima do castelo, olha que bonito aqui, top das galáxias, muito bonito. Sabe que eu aguento subir lá? Vamos tentar né? Lindo, lindo, lindo. E aí galera, estamos subindo aqui, que bonito aqui, já vou dar as informações aqui do local para vocês, deve estar ali, estamos na parte alta da cidade, vamos morar, lá em cima tem a torre, muito alto, é um castelo, é um chateau, esse aqui é o nome da cidade, Cidade dos Príncipes, olha só os hotéis, muito bacana, olha só que lindo aqui, a vista aérea aqui, E aqui tem a torre, e o castelo, aqui se eu não me engano, tem monge aqui, coisa de monge, que lindo, 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 lindo! É na França, vou fazer uma foto 360 aqui, vai ficar chique, muito bacana. Aqui é a entrada do castelo, galera Olha aí, tudo muito antigo Esse é o portal Aventar A chave A gente tem acesso Ao O portal Cantão do Juhã Do corpo da guarda Ficava aqui os guardas Muito bacana, linda, linda Assim, o corpo da guarda Pegar a torre aqui Fechar a torna Muito bacana Fica, né Tem um banheiro Saída do portal Pessoal vem visitar aqui Lindo, lindo, lindo Lugar alto, maravilhoso Tem um ventinho, tá fresquinho Lá tem a bandeira do cantão De Juhã A bandeira da Suíça E a bandeira da cidade Muito legal mesmo E essa aí é uma torre Ela deve dar o que? Uns 50 metros Mais ou menos Não, se não chegar a dar tudo isso Mas é bem alto E é uma torre de vigia Que ficava sobre A cidade Vigilante da cidade Daqui que vigiava toda a cidade Nela, lá Vocês estão vendo Para ter Aquelas Buracos lá É onde os arqueiros Ficavam para Controlar a cidade E o muro alto Que protegia A entrada Da cidade E o castelo E o portal Claro, bastante Modificado Reformado Mas com Uma originalidade Muito grande Muito, muito, muito Muito bacana Uma Obra-prima Não pode ficar no esquecimento Valeu, galera Muito bonito O lugar aqui é Espetacular Cidade antiga Umas ruasinhas pequenas Faz muito frio aqui Porque É É alto aqui Na época de inverno Faz muito frio Deixa lindas Essas decorações Que eles fazem Na janela Com a Anjur Muito bacana Ó o portal aqui É a porta da França 1942 Renovada Sob a proteção Da confederação Da confederação Da ciência É um portal Que pra entrar Que ficava As sentinelas Igreja evangélica Igreja evangélica Tem Alguns pratos Típicos Olha Muito bacana Muito bacana Muito bacana O detalhe que tem Nessas portas Essas fechaduras É muito É muito interessante E é incrível Que Você não vê gente Na rua Ui Espinhado Tem peixe ali Viu Eu vi um peixe Plando ali Olha lá Muito bem Olha o tamanho das frutas ali Olha lá Olha lá Tamanhão Rapaz Ele é justo assim Nossa De noite Estão vindo aqui Olha lá O tamanho dos bichos Olha lá Vamos à República República aqui República e Cantão de Juhá É um centro médico psicológico Muito bacana Deixa eu ver Tudo cercadinho Quem tem ouvido Ai Cachorrão Olha os prédios aqui Bem top Aqui Os pombalzinhos Nossa Que legal Aqui Pega Passando Em volta Fazendo o retorno Por trás Da cidadezinha Mais Cidadezinha velha Esses detalhes Que a gente vê Nas casas Nas janelas Nas portas É muito legal Um prédio Aqui Porontrui Porontrui O nome do lugar Porontrui Mais ou menos isso Difícil Ver gente Na rua Como a cultura Deles É Diferente Da Cultura Do Brasil Olha só Que bonito Ali Aquela Casa Eu vou Fazer uma foto Aqui Vai ficar top Linda 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 Espera aí Já volto Olha só Galera Vamos andando Aqui Aqui Olha só Como É impressionante A forma Que eles constroem Vai dentro Dessas casas Aí Dessas luminárias E Elas são muito grandes Assim A espessura Dos paredes Isso Tanto protege Do calor Como protege Do frio É Muito diferente Da cultura Do brasileiro O povo Não sai na rua Mas é Essas ruas Aqui É Muito bonito Aqui tem o preço De algumas casas Pra vender Deixa eu ver aqui Só pra dar um susto 600 mil Franco 475 mil Franco 500 mil Franco 200 e poucos mil Franco Tá barato 110 mil Franco Vendida 410 mil Franco Nessa faixa 400 500 600 Mil Franco Essas casas É um lugar barato Pra se comprar casa Olha só Essas ruas aqui É top Já volta aí Tô amendando os vídeos Continuando aqui Tem um casamento Ali galera Só tá saindo Casamento Muito quente Gente Muito quente Tô degulinando Aqui Calor 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 Olha só Que legal As fadinhas Muito legal Oi O casamento que teve Tá vendo o sol Ele tem um javali, ó Que é o símbolo daqui Esse dom É Esse é bom, hein Mais uma rua Bacaninha, ó Deixar o lugar pra tomar uma cerveja, gente Ninguém é de ferro, não, viu Vocês me desculpem Una bière, si vous plaît Una bière, si vous plaît Tomar uma cervejinha ali Olha que legal Muito legal Essas ruazinhas Aqui, ó Uma igreja Olha essa aqui, ó Que legal Olha essa ruazinha Muito bacana Rue Rue de la Signum Grand Rue Muito top Característico demais, ó Ali tem uma fonte Muito legal Já volta Tomou uma cervejinha, hein Eita Acelerada, hein Voltamos aqui As motos aí são tudo Moto potente, hein Mais forte Mais forte que a CG125 Galera, isso aqui É um javali É o símbolo Aqui do Juhá É um hotel, ó Esse aqui é o cantão do Juhá E esse aqui é o símbolo Do cantão É um javali Hotel de Ville Marie Hotel da Ville Marie Tem uma festa Teve um casamento Aqui há pouco E a gente vai Descer Tá muito bonito Aqui, ó A rua Época de verão Muito calor Agora começou a dar uma refrescadinha Mas É Muito quente Muito quente As árvores, ó Tem um Um estilo diferente Deixa eu virar essa câmera pra cá Senão Não vou conseguir filmar direito Pra vocês verem Vou tentar estabilizar Aqui tem um serviço social Serviço social Regional Na república do cantão do Juhá Ajuda Etc Aqui é onde você coloca A moeda Pra estacionar os carros Você escolhe O número 20 27 Que é o que tá no chão ali E paga Eu não sei Tá com um cara Que vai virar pra chuva Tô andando Tô andando aqui Pela rua Ó como isso tem Todo um Um trabalho, né Olha A arquitetura A campainha Mais um Bichon Casa Bichon Vamos da rua São tudo É construções Muito antigos Olha só pra vocês verem Bonito, né Daqui a pouco eu volto Voltei galera Emendando o vídeo Olha só Essa rosinha aqui Que diferente Muito legal Vou filmando aqui Mostrar Mais algumas coisas É um Uma arquitetura Muito legal Muito bacana Olha só pra vocês verem Top hein Muito 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 Olha lá Olha como que é feito Essas Coisas Igual De senzala Mesmo Antigo E aqui Passa o rio Tem peixe Gente Cada peixão Que loucura De ver Muito Muito Peixe Vou tirar umas fotos Aqui Muito bonito Aqui Olha só Estou gravando aqui Estou gravando aqui Estou tirando foto Gente Agora vamos Tentar de novo Olha o pato La canar Fala em francês Olha o símbolo Do cantão De jorra Que é o jorralim Novamente Tem essas florzinhas Imponentemente Bonito É Tudo com detalhes Muito interessante Aí janela Das casas Essas correntes Aqui Baixíssimo Magnífico Ali A Águia La Aguia La Aguia 1900 Bonito Voltamos Voltamos ao ponto Que Eu cheguei E fechando aqui Daqui a pouco Nós estamos de volta Olha o nome da rua Ali Para quem quiser Procurar No google maps Aí Legal Top das galáxias Muito bonito Show 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 Cidade legal Pra caramba Bonita Aqui vai É a entrada A gente já subiu Lá no castelão E aqui tem algumas Informações Beleza Vamos lá Olha só Chega um loteiro É um quarto Muito bonito Viu Na França O nome do lugar É mó Pegar a chave Aqui Nossa Aqui Chave diferente Horizontal Deixa eu filmar aqui Pra vocês Ir O quarto Olha só Que bonito Muito limpinho Tudo bem Arrumadinho Banheiro grande Parece Bem top Tem Um lugar Muito bacana As camas Eles usam muito Cama separada Aqui Viu Embora Seja Quarto Para casal Mas as camas São separadas As decoração Ela é bem Estilo Rústico Do jeito Que eu Queria Bacana Muito legal Um quarto Grande Bem arejado Uma vista Legal Aqui De jardim Da rua Muito bacana Daqui a pouco Nós voltamos Amo